Música Outro caso também que foi bem divulgado esta semana e que eu queria até gostaria que vocês dessem as suas opiniões. Deixem seus comentários, deixem suas opiniões, para a gente discutir, debater, ver o que está acontecendo nesse país. O politicamente correto até onde ele chegou na nação brasileira e está atrapalhando a vida até da polícia militar. Após polêmica, a PM do Paraná retira o termo masculinidade de edital de concurso. O termo foi substituído por enfrentamento. A PM de Tio teve o termo masculinidade de edital na formação de cadetes. A masculinidade em nível regular era uma das exigências do processo seletivo. E foi definida como capacidade de um indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente. Até aí, eu até compreendo que a nossa gloriosa polícia militar do Paraná peça que a pessoa tenha um pouco de formação visual e psicológica mais forte. Até porque, nesse país, com todas as desgraças que acontecem, tem que ter um pouquinho de sangue frio. E isso aqui é o interessante. Capacidade do indivíduo em não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente. Agora, ficou uma coisa aqui, que eu fiquei um pouco... Eu que vou confessar aos senhores, que eu fiquei um pouco confuso e não entendi merda nenhuma. Tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Por outro lado, por outro lado, eu acho que o problema é o seguinte. A esquerda fez um bafafá, principalmente a parte politicamente correta, em cima do termo masculinidade. Eu acho que a palavra masculinidade não tem zero, zero de ser uma palavra agressiva, não é uma palavra preconceituosa. Existe masculinidade, acredito que exista feminilidade, não tem perigo. Mulher tem mulher, tem homem, tem quem gosta de dar resgoto, tem quem gosta da doutora Valgília. Cada um na sua! Cada um na sua! Agora, o termo masculinidade é um termo próprio, não tem problema, não é ofensivo. Eu acho que o politicamente correto dominou essa parte aí. Não tinha nada que ver com isso aí. Agora, na noite de ontem foi publicada a retificação, substituindo o termo por enfrentamento. Com a definição capacidade de um indivíduo não se impressionar. Mas também vem a encheção de saco da esquerda agora. A exigência de masculinidade levou à aliança nacional LGBTI, que já botaram a sigla a mais agora. Que os dias tem até vírgula, sem se dia e tal. E a ONG, Grupo Dignidade, a pedirem a revogação do edital. Mas esse retrocesso discriminatório é permeado por machismo, chauvinismo, que é o diabo que te carregue, patriarcalismo, sexismo, binarismo de gênero, heteronormatividade, o diabo, o inferno, o pão que o diabo amassou. É o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Vocês estão vendo? A gente está... Eu estou roco! Eu estou roco na cabeça! Eu não sei o que está acontecendo nesse país. Eu sei não! Pelo amor de Deus, inicialmente a PM defendeu o termo, dizendo que ele havia sido mal interpretado. Depois eles mudaram. A governadora Cida Borghetti, do PP, também se manifestou pedindo a correção dos termos. Ai, meu saco! Vontade de abaixar minha calça e mostrar minha bunda aqui no YouTube para vocês. Eu queria mandar um recadinho para o senhor Pardo Vilassa. É um burrista, um idiota, que se diz crítico no cinema, não entende o merro da nenhuma do cinema. Entende de ficar a dedinho dos outros na internet, junto daquela idiota, daquela sinal, beleza? Que o sinal é uma... Eu vou falar aqui que eu quero falar. Porque sinal tem que eu me filar o meu rabo. Mas é uma vagaranha. Essa é a realidade. Então, foda-se, antes que eu me esqueça. Os dois juntaram no Twitter para pedir um rapaz que fez uma brincadeira inocente com ele. Eles estão praticando o chamado cyberbullying. Eu não sei que porra que é essa. Agora, pelo amor de Deus, puta que pariu! Botaram o perfil do rapaz lá, entendeu? Do nome dele, eu acho que é tirado. Um rapaz trabalhador. Assassinaram a reputação dessa pessoa. Pardo Vilassa, você é um canalha. Você é um cantinho, tá? Você tinha que apanhar para criar vergonha na sua cara. E essa tal de sinais é outra também. Que tinha que apanhar dinheiro na bunda para criar vergonha, tá? Inscrevam no canal, tá? No Instagram. Sigam no Instagram. No YouTube, tá bom? No Facebook aí. No diabo que eu carrego. Goste, 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 goste. Dull is the law!